É o DJ Menor da 17 que tá no comando A chapada de balinha de whisky lança a perfeira É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando A chapada de balinha de whisky lança a perfeira É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando